E aí, tudo bem? Meu nome é Kleber Oliveira, seja bem-vindo ao Turbo Guitar. Nesse Turbo Guitar, eu vou usar esse programa para dar uma orientação, tanto para você que curte assistir vídeos no YouTube de todos os gêneros possíveis, quanto para caras que, como eu, trabalham com postagens no YouTube, o que a gente chama de YouTubers. A gente está com uma certa periodicidade postando vídeos e é importante que tenha o acompanhamento das pessoas, principalmente das pessoas que se inscrevem no canal. Quando a gente se inscreve no canal no YouTube, a gente pressupõe o quê? Que a gente tem um interesse em acompanhar o que está sendo publicado naquele canal, citando música como exemplo. Então, se de repente o cara se inscreve no canal do Turbo Guitar, ele está interessado em acompanhar as novidades, sempre que eu posto alguma coisa nova ele vai ficar por dentro. Só que tem determinados artifícios que a gente pode fazer aqui no YouTube que facilitam, que tornam isso mais eficiente, para que você realmente fique por dentro. Tem caras que tem aí 50 mil inscritos no canal, 100 mil inscritos no canal, e quando eu publico um vídeo, demora um mês para o cara atingir mil visualizações, duas mil visualizações. Então, isso não é resultado do desinteresse do cara que se inscreveu. Mas é que, às vezes, o cara acaba fazendo isso em tudo que é canal, né? E não consegue acompanhar. Então, não é desinteresse. Às vezes, é a falta de habilitar determinadas ferramentas que vão avisar a gente que tem vídeos novos publicados, etc. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? O meu YouTube está aberto aqui. Então, quando você entrar no seu YouTube, o meu está logado aqui, tá vendo? Turbo Guitar Channel e tal. Então, vamos clicar aqui no logo do YouTube. Tá vendo? Essa é a página principal que vai abrir, né? O que assistir são sugestões que têm relação com os canais que você assina e com algumas coisas que o YouTube vai recomendando para você de acordo com as coisas que você vê, né? Que você assiste. E os vídeos mais populares da internet, que são vídeos que o YouTube escolhe de acordo com o número de curtidas, visualizações, etc. Tá bom? Aqui do lado, canais recomendados que também têm a ver com o tipo de coisa que você acompanha no YouTube, né? Que Barbixas, que é comédia, coisas que eu vejo direto. Alex Hudgens, que é um baita de um guitarrista bom pra caramba. Canais de comédia, o Guthrie Govan, Mestre Guthrie Govan, Rockstar Games, né? Eu gosto pra caramba de jogar videogame e por aí vai. Então, esse aqui é o meu canal. Obviamente, o que eu visualizo aqui é diferente do que você vai visualizar aí. Aqui embaixo, vamos já ao que interessa, né? Tem aqui, ó, inscrições. Essas são as minhas inscrições. Esses são os canais que eu assino e, atualmente, não são muitos, né? Como você pode ver, porque senão não dá pra você acompanhar tudo, né? Eu preciso dar uma mexida aqui, porque tem coisas que não me interessam tanto ver mais, né? E alguns canais que eu quero assinar. E eu vou fazer isso aqui com vocês, pra vocês acompanharem também. Uma das formas de você ficar por dentro das novas publicações é justamente por aqui, ó. Esse QuizTV, tá vendo o número 2 aqui do lado? Significa que ele tem duas novas atividades, né? Duas atividades recentes. Tá aqui, ó. Atividade recente e dois novos vídeos. É um canal onde tem muito back in track. Muito back in track bacana, de qualidade. E algumas aulas, alguns leaks. É muito legal mesmo, né? Então, essas aqui são as atividades recentes. Obviamente, que depois eu posso navegar por todo o canal e explorar outras coisas. Né? Aqui tem um outro, ó. Mega back in track. É Rick Graham. Graham. Não sei como é que fala o nome desse cara, não. Muito bacana. Tem uma atividade recente aqui. Cliquei, cliquei. Valendo agora. Vamos aí. Foi. Tá vendo? Um vídeo novo. Fusion Improvisation Rick Graham. O cara todo fortinho aqui e tal. Então, essa é uma forma de você acompanhar. Outra forma tá justamente aqui, ó. Gerenciar inscrições. Aqui que o bicho pega. Aqui que a parada fica legal. Cliquei. Esses são os canais que eu sou inscrito. Que eu sou inscrito, né? Back in Track TV, Blues and Track. A maioria dos canais são canais de back in track, né? E um ou outro músico como o Joe Bonamassa, que eu gosto pra caramba. Ele administra bem o canal dele no YouTube. É bem bacana mesmo. Né? Aqui, nesse lado direito, a gente tem o que, ó. Desejo receber e-mails sobre novos envios e mostrar apenas envios no feed. Esse mostrar apenas envios no feed, se você clicar, quando você entrar na tua página principal no YouTube, né? Que é justamente clicando aqui. Qualquer novo envio do, no caso, vai do Back in Track TV ou qualquer outro que você tiver assinalado aí, vai aparecer lá. Então você vai entrar no seu YouTube, na sua página principal, obviamente você tem que estar logado. E você vai receber na cara, ali na boca do Gol, os novos envios desse vídeo. Ou, na minha opinião, o jeito mais eficiente pode ser os dois. Mas qual que é a grande questão, cara? Se você assina muitos canais, o teu YouTube vai ficar muito poluído. Imagina que você tenha aqui 50 inscrições que você ache legal. Você vai lá e assina 50. Cara, você vai ter que passar o dia visualizando as atualizações no YouTube. E eu imagino que ninguém tenha tanto tempo assim. Então eu acho legal você escolher os canais que realmente você achar mais pertinente. que você curta mesmo. Escolhe aí o seu top 10, né? E usa esse recurso, né? Pra ser avisado. O jeito que eu curto mais é esse aqui, ó. Desejo receber e-mails sobre novos envios. Então vamos lá. Eu clico aqui no Bonamassa, ó. Na hora que eu clico aqui, não precisa nem salvar nada. Clicou aqui e já era. John Bonamassa, John Togo, que é muito legal esse canal aqui também. É bem na onda do Turbo Guitar. Eu gosto de visualizar esse canal e acompanhar pra ver se de repente tem coisas interessantes que eu possa usar no Turbo Guitar. Handle Jammer, que é um canal de backing track também. Enfim, a hora que você clicar aqui, o que vai acontecer é que toda vez que o John Bonamassa ou o John Togo fizer qualquer atualização, postar um vídeo novo e tal, vai vir direto pra sua caixa de e-mail. No meu caso aqui, né? Já até aparece o número e tal. E eu já clico e vai estar lá. E no próprio e-mail você clica no vídeo e pronto. Já cai direto nele. Então é o jeito mais eficiente de você acompanhar os vídeos que você curte mais aí no YouTube. Por exemplo, quer ver? Vou clicar aqui na página principal. Aí tem aqui vídeos em destaque, tópico. Ó, Alex Hutchins. Inscrever-se. Pronto. Me inscrevi no canal dele. Ó, já apareceu aqui do lado, tá vendo? Inscrições. Aí, pô, eu gosto muito do cara, quero ficar por dentro de tudo que ele posta. Quando eu cliquei aqui, eu já vim pro canal dele, tá vendo? Esse vídeo aqui, não sei qual que é a data de postagem dele. Agora eu venho aqui, ó, gerenciar inscrições. Ó, o maluco já apareceu aqui no topo da lista, né? E eu já mando um desejo receber e-mail sobre novos envios. Pronto. Quando ele postar qualquer coisa nova, fazer qualquer movimento novo no canal dele do YouTube, eu vou ficar por dentro, eu vou ficar sabendo. Então, gente, é isso. Fica a dica, né? Você se inscreveu aqui no canal do Turbo Guitar? Eu deixo essa sugestão pra você de vir aqui e fazer essa configuração. Assim que eu postar um vídeo novo falando sobre alguma lição, sobre campo harmônico, sobre escala, sobre leak, ou fazendo um turbo jam com outros guitarristas, show de bola, que eu tô sempre fazendo também, ou qualquer atividade que eu fizer aqui no Turbo Guitar, você já recebe na sua caixa de e-mails. É bom pra mim que eu vou ter bastante visualização, eu vou ter bastante inscrição, e é bom pra você que, de repente, curte e tá por dentro dos canais que você gosta, né? Eu tenho as minhas preferências aqui, sempre que é publicada alguma coisa nova, eu recebo e vou lá, confiro e fico por dentro. Tá certo? Então foi uma dica rápida sobre inscrição, sobre como você obteu o melhor resultado das suas inscrições aí no YouTube, tá bom? Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, divulga aí pra galera, se vocês acharem que essas informações vão ajudar outras pessoas. E até o próximo Turbo Guitar. Abraço pra vocês. Fui!